Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar quais objetivos colocar na sessão e como montar três programas fundamentais de uma maneira simples para conseguir melhores resultados ou os melhores resultados, a base para a gente conseguir uma boa intervenção com crianças com autismo. No vídeo anterior nós falamos de uma forma prática sobre como fazer a avaliação e uma boa análise dos comportamentos da criança. Então agora vamos falar de como montar programas. Se você perdeu os nossos dois últimos vídeos, nós falamos sobre como fazer de uma forma rápida, como entender o que é importante no tratamento de uma criança, que é o ABBA, e depois nós falamos também sobre como fazer uma boa análise funcional, uma boa avaliação dos comportamentos da criança. Se você perdeu esses vídeos anteriores, assiste primeiro, eu vou deixar os links aqui embaixo, porque eles dão continuidade para o que nós vamos falar agora. Nós ficamos perdidos no meio de tantas técnicas que existem, tantos programas, tantos refinamentos e detalhes que se tem aí nas metodologias, cada vez mais surgem artigos e coisas e mil programas para fazer com uma criança com autismo. O que é básico? O que é super importante? O que é a base para a gente conseguir resultados futuros? Os três principais programas que vão ser coringas para qualquer criança com autismo é estimular e aumentar contato visual, imitação e segmento de comandos. Esses três itens fazem com que a criança amplie muito o repertório comportamental delas. E eles são pré-requisitos para muitos comportamentos, inclusive para comportamento verbal. Uma criança que não é verbal, ela precisa aprender primeiro a imitar, para conseguir imitar as nossas vocalizações. Uma criança que não ignora os sons, não segue os nossos comandos, precisa aprender a ouvir com eficácia para que ela possa seguir comandos e processar os sons e aprender o significado do que ela está ouvindo para depois entender o significado do que elas estão falando. E o contato visual é importantíssimo para que a criança consiga imitar mais e seguir mais comandos. Então, para tudo, esses três programas são básicos e fundamentais para todos os outros programas. Nós precisamos estar com 80% das vezes que a gente pedir, qualquer um desses, a criança precisa executar com função. Não adianta a gente fazer programas elaboradíssimos, refinados, coisas lindas que não vão servir para muita coisa se ele não tiver essa base, que é contato visual, imitação e seguimento de comandos. Como é que a gente faz esse programa, então? A gente bola atividades para a criança olhar para a gente. Então, nós estamos próximos da criança, brincando, vocês já viram o que é reforçador intrínseco ou extrínseco nas atividades. Eu vou deixar o link aqui também dos vídeos que nós tivemos na Maratona de Setembro, que fala sobre como usar reforçadores de dentro da brincadeira ou de fora da brincadeira. Então, nós estamos brincando com a criança e ela está muito motivada e nós vamos continuar a brincadeira quando ela fizer algo que a gente pede. Nesse caso, eu posso pedir para ela chamar o nome e olhar para mim. Então, Pedro, olha para mim. Pedro, olha. Pedro, coloca o brinquedo de preferência, eu coloco a mãozinha da criança. Quando ela olha, eu continuo brincando para dar o que ela quer. Ou eu pego algo que ela gosta muito e entrego a ela. Assim, ela vai associar e emparelhar aí um estímulo reforçador com o comportamento. Então, nós temos no programa, seja ele de contato visual, de imitação ou de seguimento de comandos, no meio da brincadeira, eu posso, por exemplo, pedir para ela me imitar. Faz igual! Faz igual! Faz igual! Ou seguimento de comandos. Coloca a bola, pega o quadrado e assim por diante. Sempre continuando a brincadeira para que isso seja o reforçador da criança ou pegando algo de fora que ela queira muito e entregando para ela depois que ela conclui a minha solicitação. Esses três programas, então, são feitos assim. Então, depois que nós temos ali os programas montados, nós pensamos em vários exemplos para cada um desses itens, para cada um desses programas que nós falamos aqui hoje, desses três programas, nós temos que pensar em o que vai fazer, né? Se vai só chamar o nome, se vai no meio da brincadeira colocar o nome no meio, se vai pedir para a criança fazer o quê? Qual imitação? Então, você escreve exatamente o comportamento e começa a registrar. O que é o registro? É escrever. Se a criança fez de forma independente, quer dizer, você pediu uma vez e ela já executou, ou se você precisou dar uma ajuda gestual para ela fazer, mostrando para ela com suas mãos o que era para ela fazer, ou se você precisou pegar na mãozinha da criança e fazer com que ela fizesse, porque ela não estava entendendo o que era esperado dela. Você registra isso, se foi independente, se foi com ajuda gestual ou se foi com ajuda física, pegando na mãozinha para fazer. E assim, você faz os inúmeros pedidos que você colocou ali como comandos, os inúmeros pedidos que você fez ali como imitação ou como contato visual, e vai registrando as respostas da criança. Depois de alguns dias, você vai ter um gráfico, você vai ter uma amostra que você vai ver nitidamente que vão aumentando as respostas independentes e diminuindo as respostas que precisam de ajuda. Isso é a base de tudo. Depois a gente pensa em programas elaborados, refinamentos, mas que vão decorrer, que vão sair desses que nós estamos discutindo agora. Que são programas que desembocam, que são variações, refinamentos desses básicos que nós dissemos aqui. Eu gostaria muito que alguém tivesse me explicado isso na vida, por isso eu te peço, compartilhe esse vídeo, mande para suas colegas, sejam psicólogos, sejam TO, sejam fonos, sejam qualquer... Professoras precisam saber. E principalmente também para pais que podem ajudar a potencializar as terapias todos os dias. E dá um joinha para eu saber se vocês gostaram. Um beijo pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.